O programa de hoje está rico aqui em informação, até os intervalos comerciais do programa hoje. A gente está aqui tendo mais informações com o José, que é um prazer ter aqui uma pessoa tão esclarecida, tão entendida, pesquisador, entendido mesmo, gosta do que faz, a gente percebe que você gosta dessa área, né José? Aí agora vamos analisar junto aqui com você, sendo pesquisador, se os imóveis que estão para locação residencial, que aumentou, cresceu a disponibilidade desses imóveis para o mercado, foi em virtude da facilidade de se comprar e adquirir um imóvel hoje? Obrigado aí pelos elogios, mas nós estamos aprendendo todos os dias, inclusive aqui agora. Isso é verdade também. O programa Minha Casa Minha Vida, ele vem assim, vendendo muito em São Paulo. Acredito que aqui também, em outras regiões. Além do imóvel Minha Casa Minha Vida, os terrenos, os loteamentos de terrenos de baixo custo também, que as pessoas compram e vão construindo aos poucos, né? Tudo contribui para essa sobra de imóvel. Mas é notório também que a crise que nós estamos vivendo já há um bom tempo, ela também está contribuindo para isto, né? Então, se nós formos começar a acrescentar coisas, né? Então, teríamos que acrescentar, por exemplo, aquele casal novo que deixou de alugar um imóvel e for morar em uma casinha no fundo dos pais, ou num quarto na casa junto com os pais, para não assumir esse compromisso. Somado todos esses ingredientes, é que nós chegamos a essa situação. Certamente, certamente, o mercado, o Brasil voltando a crescer, né? Vai melhorar tudo, vai alugar mais imóvel, mas com certeza, no futuro, esses preços terão que ser revistos, se quiser continuar alugando. Porque, de fato, esse programa Minha Casa Minha Vida está tirando muita gente do aluguel. Inclusive, quem deve ter perdido muito são os investidores de imóveis, né? Às vezes a pessoa tem 10, 20 imóveis, né? Para viver de renda, de locação, deve ter sentido esse abalo, né? Eu acredito que nesse momento estejam sentindo, sim. É só olhar a quantidade de aluguel, de imóveis para aluguel com placas nas portas, né? Em toda cidade que eu passo, eu fico, eu recebo notícias, né? Que a situação, de fato, é essa. Por um outro lado, a gente recebe notícia que um loteamento de terrenos vendeu muito bem. Então, o que acontece? Há uma tendência, no futuro, de haver uma crise nesse setor, salvo se os aluguéis ficarem com o preço mais compatível, né? As incorporadoras, que você falou também no programa, colocaram um pouco o pé no freio, né? Nos lançamentos, segurou também, né? Porque ocorre o risco de um mau lançamento numa época errada, é prejudicar o empreendimento. Com certeza. Eu acabei de fazer uma palestra no Cresce, né? Daqui. Por sinal, uma bela sede, um belo atendimento que eu tive lá. Vale a pena até a gente estar frisando novamente isso aí. E os gráficos que eu apresentei, né? Eles mostram a quantidade de projetos aprovados e que não foram lançados. E que se tivesse sido lançados, Se tivesse sido lançados, a quantidade de imóvel hoje pronto, né? Sem vender, seria muito maior. Com agravante para o incorporador, que ele tem que pôr o pé no breque mesmo. A nível nacional, esse levantamento, José? Esse levantamento é a Grande São Paulo. Grande São Paulo? Grande São Paulo. Que é o carro-chefe do Brasil. Quando lá está, sim, nos outros estados, numa proporção maior, menor, também estarão. Certo? O que que acontece? Quando um condomínio fica pronto, se ele vendeu 50%, quem é responsável de pagar o condomínio dos outros 50% das unidades não vendidas é o incorporador. Porque o condomínio está ali. Então, o que que acontece? Hoje, os incorporadores de São Paulo, eles estão, assim, dando descontos absurdos. Por exemplo, um apartamento de 500 mil, 400, né? Muitas incorporadoras muito fortes, até que não davam desconto nenhum, mas que tem uma qualidade excelente dos seus produtos, não davam desconto nenhum. Hoje estão dando, né? Hoje não. Há um ano já estão dando, né? E clientes, antes, eles não flexibilizavam o preço devido à sua qualidade. E as ações de marketing, antigamente, era na compra de um apartamento, você ganha uma TV ou ganha uma geladeira? E hoje não. Hoje são descontos bem expressivos, né? São descontos... Hoje, na compra de apartamento, compra um carro de luxo. Ganha, né? Com 100 mil reais de desconto. Quer dizer, se fizer essa campanha, dá na mesma, né? É que para o cliente financiar, né? E conseguir, com o salário dele, se enquadrar nas regras de financiamento do mercado, é melhor dar o desconto do que dar o carro. Porque, senão, ele estaria assumindo um compromisso com base de financiamento de 500 mil e hoje ele assume de 400. Então, isso abre... De certa forma, ele estaria pagando o carro, né? Ele estaria pagando o carro, mas não estava abrindo tanto a possibilidade de mais venda no mercado, que é o objetivo principal da incorporadora e da imobiliária. Então, o cliente faça a negociação com o carro depois, ou ao mesmo tempo, se ele puder, mas, pelo menos, ele está comprando um apartamento, é um apartamento a menos parado em São Paulo. E falando de São Paulo um pouquinho, vamos sair da nossa região aqui de Marília. Como é o mercado imobiliário em São Paulo? Vamos fazer um resumo para o pessoal que está em casa também, porque eu sei que tem até conhecidos empresários que fazem investimento imobiliário em São Paulo. Olha, existe um grande número de empreendedores, investidores, de fato, e de diversas regiões. Conheço e já ouvi falar também de pessoas que têm 15, 20 apartamentos em São Paulo, uma boa parte deles alugados. Sei também que boa parte dos empreendimentos que foram entregues para incorporadores ou investidores, ou pessoas que compraram um a mais agora, conseguiram alugar, mas existe um número muito grande sem conseguir. Então, o mercado tem uma oscilação muito grande nesse aspecto. Por exemplo, quem tem um imóvel para alugar, se não alugar e depender um pouco daquela renda, ele está com uma vida complicada. Desestabiliza, né? É, desestabiliza. Agora, aquele que vem investindo nessa área há muitos anos, tem 15, 20 imóveis para alugar, está com 10 alugados, ele está bem. Ele não passou tanto, não sentiu tanto, né? Ele não sentiu tanto, é claro, ele está deixando de ganhar mais, mas ele está ganhando o suficiente para viver bem, se vive só disso, né? E está tendo seus imóveis rendendo, sendo cuidados, sendo mantidos em bom estado, né? E o parado também deteriora. Agora, quando a gente fala assim de um monte de imóveis aí para alugar ou para vender, com essas placas de imobiliária, a poluição visual também de um imóvel, tanto para alocação ou para uma venda, mais prejudica do que ajuda, né? Olha, existem imóveis que têm 3, 4 placas de imobiliárias, né? Diversas. Muito bem. Eu não diria que prejudica, tá? É, você foi gentil, você foi 3, 4, eu cheguei a ver 10 placas de imóvel. É, eu não diria que prejudica, mas, de certa forma, é, confunde um pouco, né? Se tivesse, por exemplo, uma ou duas placas, aquele cliente que olhar aquele imóvel, ele iria alugar a mesma coisa. Se tiver 10 placas, né? E ninguém, nenhuma imobiliária estiver fazendo nenhuma ação, além daquelas placas, não adianta. Uma placa resolveria o problema, se a ação de aluguel for só aquela. Agora, se tiver 5 placas, as 5 imobiliárias, tem uma equipe grande, que faz um telemarketing, por um outro motivo, e que, de repente, descobre um cliente que quer alugar. E tiver 10 imobiliárias, ou 5 imobiliárias fazendo isso, então está havendo uma ação que pode ajudar a vender esse imóvel. Se tiver 5 imobiliárias anunciando por diversos meios de comunicação, né, inclusive nas redes sociais, os imóveis, 5 fazendo o mesmo serviço, ajuda. Se for para uma só e colocar 5 placas, não vai ajudar em nada. Tanto faz uma placa como 5. O importante seria todas essas imobiliárias estarem fazendo uma ação paralela. Tá, agora veja bem. Essa ação paralela, eu vou voltar lá no consórcio. Então, eu vou fazer um telemarketing, né, ou alguém vai estar fazendo um telemarketing, que está vendendo um imóvel através do consórcio, para investir ou para morar. Um número grande de contatos, mais de uma pessoa fazendo, ou uma equipe trabalhando, vai encontrar aquele cliente que diz, olha, para comprar agora, não, mas o meu aluguel vai vencer no próximo mês, e então eu estou querendo alugar um imóvel. Em qual bairro a senhora quer? Ou o senhor quer? Em tal bairro, eu tenho esse imóvel. Ou seja, essa ação, que pode trazer mais produtos para dentro da imobiliária, porque ela vai fatalmente vender alguma coisa a mais, ela também vai estar trazendo o aluguel daquele imóvel para dentro da imobiliária, e também beneficiando o cliente proprietário. São as alternativas, né? A alternativa é criar fluxo de loja, nem que seja por telefone. É, mas é realmente, são assuntos bem interessantes. A gente está aqui chegando ao final do programa. Eu quero te agradecer por sair lá da palestra e vir aqui atender o nosso convite, e aproveitar para agradecer lá ao delegado, o Ederaldo Benetti, o SUB, que é o Cavina, o Cargos, o Alis, todo o pessoal do Cresce, e aproveitar também aqui e deixar um abraço para as minhas parceiras aqui de produção do programa, lá a Silvia, Colomba, Maria Oliveira, e a Cristiane Guizardi, e também a Pâmela, da minha produção aqui, toda semana aqui, coordenando as entrevistas aos entrevistados. Até a semana que vem. Que Deus abençoe o seu final de semana. Música Música Programa Casa Decor Oferecimento Laertes Tecnologia em Segurança IG Piscinas Música 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 Música